Bom, meu nome é Clarice, eu sou coordenadora aqui do CUT, sou professora aqui também do Programa de Cultura e Sociedade e aqui do IAC. Eu trabalho com culturas da infância e atualmente eu desenvolvo um projeto narrativa da Chapada Diamantina, que trata de contação de histórias, dos mitos e dos contos da Chapada e um projeto de extensão chamado Canto do Conto, onde eu levo os meninos aqui do IAC, do bacharelado interdisciplinar, para contar histórias em diversos espaços públicos. Há algum tempo eu já trabalho com crianças, em 2004 eu fui autora de um programa infantil chamado Turma da Árvore, que também foi da televisão universitária e que circulou por alguns espaços e esse projeto foi super bem-vindo. Nós trabalhamos com três escolas de perfil diferente. Quando eu vi aqui para a UFBA, eu comecei a trabalhar com narrativas, mas aí depois eu fui cada vez mais retomando esse espaço das narrativas para as crianças, para a contação de histórias. E eu vi que aqui dentro do espaço da UFBA existiam diversas pessoas interessadas também. Então, um tema que eu achei que não teria muita ressonância acabou gerando várias pessoas. Eu vi que muita gente se interessava pelo tema também. O canto do conto, eu acho que é para pensar a criança não somente dentro da sala de aula, mas também fora da sala de aula. Eu andei pesquisando sobre a questão da cultura da infância e vi que os temas ligados à cultura da infância, eles normalmente são desenvolvidos em faculdades de educação. E eu acho que aqui a gente, na Casa da Cultura, nós que estamos investigando a cultura, nós precisamos pensar também nos outros espaços de sociabilidade, de aprendizagem. Mas eu acredito que nós precisamos pensar a criança de uma forma transversal. Onde é que esses saberes se encontram? E acho que o campo da cultura da infância é propício a isso. Reunir essas diversas possibilidades de se pensar a criança, não somente no ambiente da escola, mas nos diversos ambientes, que podem ser ambientes educativos também, ou ambientes de sociabilidade, onde a criança pode brincar, interagir e aprender. Os perfis dos alunos são muito interessantes, porque tem gente ligada à música, tem gente ligada à contação de história, teatro, enfim, a ciência, tecnologia. E esses meninos se encontram, nós escolhemos um conto, e aí começamos a pensar em formas de dramatização desse conto, através de dedoches, através de leitura dramática, de teatro. Esse semestre agora, nós também vamos começar a trabalhar com a creche da UFBA e vamos apresentar as quartas do conto no Museu Carlos Costa Pinto. Então, está aumentando o número de pessoas interessadas e os espaços de onde esses contos serão apresentados também. E nós temos um processo seletivo todo semestre, nós fazemos esse processo seletivo com os alunos do IAC, mas ele está aberto não somente aos alunos do IAC, está aberto aos alunos da UFBA. Eu não subestimo a inteligência da criança. Atinge o universo infantil pela dimensão poética, mas não porque eu reduza ou porque eu dimensione aquilo para uma certa faixa etária. O trabalho de arte todo, ele é em si educativo. Porque se a gente for pensar, o grande lugar da educação é educar a sensibilidade, a capacidade da pessoa perceber com os próprios olhos, se encantar, se maravilhar, criar vínculos pela percepção. Então, todo trabalho de arte, qualquer museu que você entre, qualquer concerto que você vai ouvir, ele é educativo, independente dele ter um projeto educacional embutido nele. No meu trabalho, especificamente, é esse lugar da fantasia e do conhecimento enquanto poesia. Poesia é capaz de produzir conhecimento. Então, acho que nesse lugar da possibilidade da fantasia, do conhecimento como poesia e como fantasia, imaginar que o mundo pode ser de outra forma, o mundo pode ser outro e imaginar que o sujeito pode ser outro. Eu acho que isso é fundamental como formação de conhecimento e de sensibilidade. É um grupo que eu dirijo, é um trabalho de pesquisa da Universidade e acaba atingindo diretamente e indiretamente o público infantil juvenil. Existe uma gratificação em qualquer público. Criança, quando você atinge, é bonito porque ela vem com uma zona de encantamento, vamos dizer assim, uma ingenuidade positiva do conhecer do início do conhecimento, da fantasia desse conhecimento, que é maravilhoso. Às vezes, a criança vê coisas que o adulto não vê. Ele tem uma, às vezes, uma percepção, vamos dizer, mais estratificada, mais acomodada. Então, esse eu acho que é um lugar bom para você trabalhar com arte com criança. É estimulante. E aí E aí Amém.